Olá pessoal, olha Primeira feira do mês de abril aqui em Itabira, certo? Feira de gado, olha pessoal Hoje é 3 de abril de 2024 Vê só como tá, olha Muita lama Mas também tem muita qualidade aí nos animais, certo? E agradecer também a Deus pelas chuvas, certo? E aí? Peço a todos que continuem comigo, curta, compartilhe Deixa o comentário da cidade onde você tá assistindo o vídeo É muito importante, respondo todos, certo? Vamos lá pessoal, sem mais delongas Vamos começar aqui a pesquisa de preço de animais Na feira de gado de Itabira Olha Vem vender aqui, de agosto do teu pai Vendo? Vendo, vem rodando de água Olha, olha pessoal, vem aí Rio Branco Rio Branco tá com o carro que você quer ir andar no carro Correu pra amarrar aqui Você quer ir andar no carro? Tem esse outro aparelho, pessoal? Você quer ir andar no carro? Você quer ir andar no carro? Beleza? E essa aí é tem Esse aqui, ó Tem outro ali de Alexandre Quanto, Alexandre? R$3.400 R$3.400 R$3.400, pessoal R$3.400 aí, viu? Olha Tá vendo? Aquela outra ali, a gente R$3.400 também O mesmo valor, pessoal O mesmo valor, essa daqui Acabei de filmar pra vocês Certo? R$3.400 R$3.400 Tá vendo? R$3.400 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 É isso aí, pessoal Curta, compartilhe, inscreva-se no canal Deixa o joinha Muito importante Certo? Vamos lá Vamos pra próxima parelha aí E aí, Diego? E aí, Narci Tem parelha? Cuida Tem essa daqui Tô esperando chegar mais duas Certo Pessoal, vê aí Olha Olha Cabrechado agora É isso aí, pessoal Quanto tempo? R$3.450 Cabe o que tem que cuidar de um ponto Beleza Tem um choro aqui que dá pra mear uma lata, né? Olha, pessoal R$3.450 Pedida, não? Pedida É E ainda Falta chegar aí mais outros Contato? É 8799606 6967 Beleza R$3.450 O que tem que dizer uma bota? R$3.450 Deve dizer mamilada É porque eu tô esticulado Mamilada e curada R$3.450 E vamos lá, pessoal Vamos embora, pessoal Vamos procurando aqui o conteúdo Tudo Beleza? Opa Olha o Diego Vê aí, pessoal Olha Olha, vamos passando a retro Vamos ver Vamos ver Vamos ver o masticar pronta Masticar pronta, pessoal Vê aí, ó Olha, tá aí vendo? Qual o valor? R$8.600 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 Mas só a pedida, viu? A pedida, viu, pessoal A pedida, viu Olha Tá vendo? Vê se presta Olha Tá vendo? Vê crescendo Tem muda, gente Não tem muda, não Pra sair, não tem, não Olha Tá vendo? Tem mamila aí, olha É isso aí Contato? É... 91,67 91,55 Beleza Vamos seguindo, pessoal Por aqui É mais do Brasil do tempo Olha, pessoal Vê aí, olha Tá vendo, hein? É... 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 Bom, já é, pessoal É... R$8.500 Tá vendo? Vai Talvez... Talvez é a copa, pô Amarrada Olha o valor Pessoal, quatro e meio, pessoal Quatro e meio, essa parelha, viu Quatro e meio É... É isso aí, vamos lá Valeu Olha, pessoal Vê essa parelha aí, olha Oi A igreja da Cacimbinha, pessoal Vê aí, olha Engalzeira, viu Olha Parto traseira Olha aí, olha Tá vendo? Tá vendo? Boa, né, pessoal Boa, né, pessoal Boa Boa, que só Vê Olha Tá vendo? Quanto? Oito e meio Oito e meio, pessoal Oito e meio Mança pronta Mança pronta Faz tudo, viu Isso, pessoal É isso aí, pessoal Curta, compartilhe Vamos lá E aí, menção Pessoal, tem essa parelha, viu Vê aí Boa, né, pessoal Quanto é, MES? Cinco e quatrocentos Cinco e quatrocentos, pessoal É a pedida, né, MES? É a pedida Mança de carro Mança de carro, viu Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? É isso É isso aí Contato? 9-6-19-44-80 9-6-19-44-80 9-6-19-44-80 Pessoal, curta, compartilhe Vamos lá Vê aí, pessoal Olha Três e setecentos, pessoal Três e setecentos, a mança Olha aí Será que Será que é mança, pessoal? Três e setecentos Olha Tá vendo? Três e setecentos, essa parelha, pessoal Olha Tá vendo? Passando a mão e tudo Olha Pessoal, curta, compartilhe Se inscreve no canal E vamos lá Olha Pessoal, olha Vou começar aqui a filmar esses Nosso amigo Fábio Olha aí, pessoal Nosso amigo Fábio, pessoal Lá de Afogás Da Engazeira, Pernambuco Vê aí Certo? Tem esses aqui, pessoal Vê aí Vê aí Isso aqui que ele vai tirar Olha Vou mostrar aqui, pessoal O que é? Não Aqui acabou Quando você bateu o meio Quando você bateu o meio Seja que sim Olha Pessoal Tá vendo? Será que é mais? Olha a sarninha Olha o lomba dela Isso é roça Não tem zelada Nada, ração Nada, nada, nada E olha o lomba do outro Aqui, o Lino O Lino O Lino O Lino O Lino Comecei a vender esse Do Lino Tá com uns 40 Dino Isso também é a lino Vamos ajudar aqui O Lino Esse Lino O Lino Olha aqui O Lino É lindo Lino Lino Isso lá Daqui A gente tá Essa daqui Quatro 4,800 também, está na beira da pista, ali o venda é o seu daranto, leve e é, 4,800 ali pessoal, 4,800 o valor dessa, viu pessoal, olha aí, 4,800, vai vendo, essa daqui é topada, viu Essa daqui é quanto Fábio? Quanto é essa Fábio? Essa daqui é 7,300, 7,300, certo, e o do restante aí, Fábio, pode me falar? 5,000, 5,200, e o amarelinho, 5,200, e o garrote é 4,800, 4,000 garrote, viu pessoal, beleza, só corrigindo, olha o valor dessa dali, certo pessoal? É isso aí, contato Fábio? O contato é o DDD, é 8,7, é 8,1, 25, 8,8, 85, interessado, liga para Fábio, nós atendemos qualquer hora para o camarada ligar, beleza? Bom dia a todos que vão assistir o canal, e aperta o dedinho aí, deixa o joinha, o canal do nosso amigo GnC crescer cada vez mais, Deus abençoe, valeu GnC, É isso aí, vamos seguindo pessoal, o pessoal acabou de chegar, olha aí, no pátio, vai vendo? Bonito, né? Quanto senhor? 1,800, quanto? 1,800, 11,800, pessoal, o valor, 1,800, vê aí, olha, mais graúda da feira, é mais graúda mesmo, é, É, é meio brava, né? É manso, é manso, Vamos lá pessoal, curta, compartilhem, beleza? Vamos seguindo, Olha, tem mais essa daí pessoal, Quanto? 10,5 10,5 é essa daqui pessoal, 10,5 é essa daí, Olha a parte traseira da outra pessoal, Isso aí, vamos seguindo, E aí? Olha essa pessoal, vê aí, olha, Se não quiser mexer nas motos, vai dar jeito, Se for a manso, eu vou tocar com o pau devagarzinho, hein? É, é, é Olha aí pessoal, Oi manso, oi manso, Oi manso, Tá vendo? Será que é manso? Quanto? Eu peço 5,800, mas tem preço pra vender, Certo pessoal, olha aí a pedida pessoal, Tá vendo? Vê se é boa, Vê, vem Vem cá ligo, vem Olha Tá vendo? Vamo cá ligo, vamo lá Vamo lá pessoal, seguindo aí Quem tem preço pra vender, cabe interessar só Só deixar nos comentários aí pessoal, vamos lá Esses brancos aqui né, pessoal, esses brancos aqui também é deles, viu pessoal Olha aí Tá vendo? Olha Tá vendo? Manso também 4.700 a pedida, viu 3.500 3.500 esse aqui Beleza pessoal Tá vendo? É isso aí, curta, compartilhe, inscreva-se no canal e vamos seguindo pessoal Olha aí pessoal, olha, mas esses aí Tive que afastar aí, olha Tá, tá que afastou, qual o valor senhor? O valor 3 contas, 3 contas esses aqui, beleza? Olha aí, olha Quais são os valores senhor? 5.100 5.100 essa daqui 4.600 4.600 Essa é outra Tudo nosso né? Nossa de carro pessoal, tudo aí Tá vendo? Olha aí É isso aí, vamos lá Olha E aí, tudo bom? Tudo bom Vê essas parelhas pessoal, vem aí 3.800 3.800 3.800 as parelhas aí É isso aí, valeu Simbora pessoal E aí E aí E aí Aqui é bom, gente, muita raça E aí Eu vou comprar Já ouviu o preço? Isso 4.200 4.200 4.200 pessoal 4.200 4.200 Tem só ela Tem mais esses dois ali E aí Tem mais as duas ali Tem mais as duas ali pessoal Vê lá Cadê? Cadê? 4.200 Tem a micada 3.800 Olha aí Olha aí É isso aí Contato? Contato é 87 9.96 32.01 21 É isso aí, valeu E aí Se bora pessoal Olha como tá hoje E aí, tudo bom? E aí Primeira 2.500 Diferente Vai vendo pessoal Mancinha Pode pegar por todo canto Olha São gêmeos mesmo Tá vendo Não é 3.700 A pérdida é 3.700 Pessoal 3.700 3.400 3.400 É o valor dessa daqui Pessoal Vê aí Tá vendo Essa daqui é linda Pessoal Vê aí Parece ser irmão Parece ser irmão Parece parecido Tá vendo Olha Beleza É isso aí pessoal Curta, compartilhe Viu Inscreva-se no canal Deixa um comentário Da cidade onde você tá Assistindo o vídeo Muito importante Eu respondo todos Certo? Olha Feira de gado de Tabira Tem contato pra deixar? Vou deixar Oitenta e sete Noventa e seis Quenta e nove Oitenta Noventa e seis Marcelo Falar com o Marcelo Viu pessoal Se tiver interessado Aqui em uma dessas parelhas Contacta aí Faça um negócio E vamos embora Olha aí Olha aí pessoal Vê aí Vai vendo O que é bom? Aqui é boa pessoal a pedida mas tem preço a pedida é quatro e quatrocentos quatro e quatrocentos a pedida viu pessoal o contato é isso aí valeu tem preço te vendendo vai vendo vamos embora será que é boa é o biseu quanto biseu 1.600 o valor desse mundo certo se tiver interessado pessoal mesmo contato ali ó é do alex você tem que ter contato se tiver interessado nesse bezerro faça o negócio certo e mansinho aí vamos lá e aí beleza mansa é mansa vou passar esse aparelho tá vendo mansa de carro e o valor assim que 200 a pedida viu pessoal a pedida é cinco e duzentos aí sim viu curta compartilha e vamos lá valeu cara brigados embora pessoal e augusto o primeiro renascido primeira vamos cuidar pessoal vê aí ó tem só essa algo tem um bocado tem um bocado nessa daqui certo três e meio três e meio valor dessa quatro e 500 essa aqui é de quatro e meio pessoal é quatro e meio 1800 1800 e da rota desenpareada lá em 600 a 500 aquele que eu filmei ali ó eu não tenho amarelo 1650 e junto lá quatro quatrocentos a junta de lá pessoal tá vendo todos esses aí viu pessoal todos esses aí estão a ver nosso amigo augusto pessoal tá vendo é só colocar a palma capim tá vendo contato é oitocentos nove 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 quarenta seis trinta e três cento Beleza é só vamos seguindo júnior tudo bom é muito assim pessoal é esse aparelho é viçóia o que eu vou entregar a mulher a menina dá prazer você levar viu todos os dois é bem macio e tá vendo olha passa na mãe tudo aí ó passa na mão para analisar todo quanto ó dá prazer você levar viu e assim é macio e valor junho só três duzentos nesse tá vendo pessoal mas tem o preço de vender o pessoal tá vendo é isso aí pessoal deixa o like né gente tá vendo aquele abraço pessoal e vamos tá vendo então eu fui então seguindo-se para só a mostrar para si mais常ç FL cabeça e e problemas com sei sen preparedness aí pessoal E aí e olha pessoal ver aí coisa bonita aí A parte traseira aqui, olha 7,800, pessoal, o valor dessa parelha Manso de carro, manso de tudo aí Tá vendo, olha Tá vendo, pessoal Aí é boa, viu E vamos lá, pessoal Curta com o partilho, vê se Aquelas bezerras mais conhecidas da feira, pessoal Não passar aqui nem que dê a peste Olha Vamos, moço, ruma Eu tenho uma bezerra aqui por 3 mil 2 mil e 200 tem o preço de vender ela 2 chefes de carroca Tá vendo? Olha aí, pessoal Boa, né, pessoal? Vê aí E aí, tudo bom? Esses aqui são? 3,700 3,700, pessoal Olha 3,800 não 3,800 não 3,800 não 3,800 não Curta com o partilho Valeu, obrigado 3,800 não 3,800 não 3,800 não Tá achando ruim agora Olha aí, ó O deputado corta agora, viu, pessoal Vamos seguindo, pessoal Esse aqui hoje é promoção Esse aqui é 4,000 4,000 4,000 é essa daqui Com essa aparelha Olha Tá aí vendo? E o valor das outras? 4,500 4,500 4,400 4,400 é essa 3,800 3,800 3,800 essa dali, né? 3,800 3,800 aquela 4,000 lá A última, pessoal, é 4,000 Ok, pessoal? Olha aí, olha Tá vendo? Vai deixar o contato? Deixa aí Diga 8,1, D, D, D 9, 97, 33, 8,7, 0,6 Fala lá É isso aí, pessoal Se tiver interessado, pessoal Faça o negócio, viu Deixa aí nos comentários Certo? Que fez o negócio A gente tá Repassando ao pessoal de casa, viu Que comprou aqui pelo canal Genesis Titano, pessoal Beleza? Olha Olha isso daqui, pessoal E aí? Quanto? 9,500 9,500, pessoal O valor dessa 9,5 Tá aí vendo? Valeu Não dá muito pra filmar outro, pessoal Conta aqui, hein? Isso daqui parece ser maior Mas tem outra aí, pessoal É uma aparelha, viu? E vamos lá Olha Olha, pessoal Que coisa do lado da Ibis Tá vendo? Olha Quanto senhor? Quanto valor? 7,5 7,5 Tem uns que passa o valor Tem uns que passa o valor Mas também não passa o contato Tá vendo? Mas é de cada um, viu, pessoal? A gente tá aqui pra fazer a pesquisa de preço de animais E quem aceitar E quem aceitar fazer a pesquisa aí com os canais Certo? Aí é bom Espero a compreensão de todos E vamos simbora Olha aí E aí, Cis? Beleza? Quais são os seus, Cis? Só esses dois Só esses dois E aí Quantos, Cis? 8,800 8,800, pessoal Valor Tem preço pra vender Beleza Ali, pessoal Tá vendo? É isso aí Vamos lá Valeu, Cis Obrigado Simbora, pessoal Pra finalizar o vídeo, pessoal Vamos falar um pouco de Agrotec, beleza? Empresa que tá aí No ramo de bomba solar De alta eficiência, pessoal Beleza? Contato 879999891001 Certo? No Instagram Você conta agrotec No Arroba agrotec.solar Ok, pessoal? 90% aí No valor do desconto da sua conta de energia Financiamento facilitado em 72 vezes E 180 dias pra começar a pagar Contamos também com o apoio do Damson Gomes JP Rações, pessoal Contato 87999911 2582 C Aí é no ramo de Rações Pra animais Certo? Caprinos Ovinos Pro gado Pra vaca leiteira Certo? Pra engorda De animais Pra aves também, pessoal Tem aí tipo Codorna, certo? Rações aí pra todo tipo De animais aí Beleza? Entrega, pessoal Na Paraíba E Pernambuco Também, viu? Se quiser contactar aí O serviço Do JP Rações É só entrar em contato Esse foi o vídeo Espero que tenham gostado Sou ginecido Que eu não já sei titando Forte abraço Até mais e fui!